E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Siabra Foods e para comemorar então a culinária portuguesa nós vamos fazer hoje um prato bem tradicional da beira litoral de Portugal. É um prato de longa confeção e quando eu digo longa confeção é mesmo durante muitas horas e eu diria que dependendo da carne que vocês estão a usar normalmente este prato é feito com cabra velha, ok? Uma cabra que já não serve para ter filhos, uma cabra que já não dá leite então vai para a abate e essa cabra velha com muitos anos que é feita então este prato que se chama chanfana. A chanfana é um prato bem tradicional português normalmente é servido com grelhos de nabo e batata cozida e a carne mais usada para este prato é efetivamente cabra velha. Contudo vocês podem fazê-lo também com borrego ou então com carneiro que também vai muito bem neste prato. Se tiverem a fazer por exemplo com carneiro ou cabrito então já sabem que vai demorar menos tempo a confeccionar. Mas se tiverem a usar animais mais velhos então é normal que demore mais tempo a confeccionar. O que interessa realmente é que o sabor deste prato é extraordinário e eu recomendo muito que tentem esta receita mas que acima de tudo experimentem este prato algum dia. Mas chega de conversa, bora lá fazer uma chanfana como deve ser. E nesta primeira fase vamos colocar a carne de vinha de alhos mas podemos já colocar dentro da cacerola onde vamos cozinhar e normalmente é cozinhar dentro de uma cacerola de barro preto e vamos então colocar a carne dentro dessa cacerola. E como vos disse, eu estou a usar aqui cabra velha, ok? Mas vocês podem usar por exemplo carneiro ou então borrego ou cabrito que vai demorar menos tempo a confeccionar. Nesta primeira fase da marinada vamos adicionar a massa de pimentão. Podemos temperar já com sal e pimenta. Vamos colocar cerca de 5 a 6 cravinhos, mais ou menos. Depois vamos colocar 2 cabeças de alho que abri ao meio e pode ir com casca e tudo. Vamos colocar 3 folhas de louro e agora vamos cobrir com um bom vinho tinto. Vamos envolver e misturar tudo muito bem e agora vamos tapar e reservar no frigorífico por aproximadamente 12 horas. E após essas 12 horas aqui temos a nossa chanfana pronta a ser colocada no forno. Mas antes de colocarmos no forno vamos adicionar mais um aromático que vai ser a cebola laminada. E após colocarmos a cebola, então está prontinho para ir para o forno. Mas antes de ir ao forno vamos colocar um pouco de papel alumínio para tapar e cobrir este prato porque vai ser uma longa confeção então convém tapar e assim não vai torrar muito por cima. E com o forno pré-aquecido a 180 graus vamos então colocar dentro do forno por aproximadamente 4 a 6 horas. E após as primeiras 4 horas vamos então retirar o papel alumínio para tostar um pouco a carne por cima. E quando a carne estiver já quase cozida vocês podem verificar se ela está efetivamente bem macia vamos então num tacho à parte com água colocar um pouco de sal e adicionar as batatas a cozer. E quando as batatas estiverem quase cozidas então é a altura perfeita para colocar também os grelos de nabo ou então grelos de couve tradicionalmente é feito é servido com grelos de nabo mas não é a época perfeita para termos então os grelos de nabo mas eu neste caso estou a usar grelos de couve que também vai muito bem. E agora é a altura de servir a chanfana e vamos servir com as batatas cozidas e os grelos. E a carne deve estar assim bem bem tenra quase a desfazer-se deve estar muito macia devido à longa confeção. E agora vamos provar a chanfana. É assim eu adoro pratos de longa confeção e de facto estes pratos portugueses de longa confeção são muito mas muito bons e muito saborosos. Muito obrigado por assistir a este vídeo espero que tenham gostado deixe o like subscreva o canal do Chevrofoots até à próxima e fui obrigado.